Pisaram pela primeira vez a escola em anos muito diferentes. Artur fez mesmo parte da mobília da casa. Em 1952, tinha 11 anos quando chegou. Passou a respirar o ar de uma escola de sonho para a época. Só havia duas turmas de meninas. Não nos cruzávamos porque elas tinham que estar no primeiro andar, mas viemos aqui debaixo do pátio olhando lá para cima, e era precisamente neste pátio e naquelas duas salas onde elas tinham aulas. Portanto, amor platónico. Sim, sem dúvida. Os anos avançaram e chegaram mais raparigas. Cláudia Lobo tinha 13 anos quando veio para o Camões. Foi em 1977. Era do ano do Ricardo Franco. Ela cresceu aqui como jornalista. Ele queria ser cientista e apaixonou-se por química. Juntos deram mais vida à escola, na associação de estudantes. Nós conseguimos mobilizar muitas pessoas para teatros, para festas, para concertos, além do trabalho académico, logicamente. Mas nessa idade a questão do convívio não havia Facebook, não havia essas coisas. E então a questão do convívio era extremamente salutar, importante, e fiz grandes amigos aqui. Naquela altura reabrimos a rádio do Camões, fizemos um liceu, organizamos várias festas também. Fizemos coisas porque o liceu já estava a cair na altura. E hoje a escola tem exatamente isso. Tem um clube de literatura, há vários grupos de teatro. Já cá estavam eles e regressa Arthur, bancário, a trabalhar no Saldanha. Não resistiu e em 1986 pisa de novo estes pátios da escola. É sido nas noites de encontros no Camões. Ainda cá está hoje. Estou a trabalhar no arquivo histórico da escola, onde elaboramos, portanto, listas de turmas, porque não estão digitalizadas. É importante para si estar aqui? Sim, porque estou a colaborar com a história desta casa, deste edifício, deste liceu, desta instituição, recordando aos atuais alunos que há grupos até interessantíssimos como o movimento camoniano, que gostam de ver as fotografias do que foi uma festa de finalistas, qual era o programa, como é que se faziam. Cláudia e Ricardo escolheram o Camões porque queriam aprender numa boa escola. Por isso, trouxeram os filhos. Ela entrou no ano passado, ele chegou ao Camões. Há apenas dois meses. Estar a ter aulas no ginásio, onde o meu avô teve aulas há 50 anos atrás, também é muito giro. Eles contam-te histórias? O meu pai me está sempre a contar histórias, normalmente, porque ele era da Associação de Estudantes, e não sei o quê, está sempre a contar histórias do que fazia. Há uma coisa que continua, pelo menos, que é um bocado o espírito da escola, porque já na altura, pelo que eu ouço, os estudantes eram muito ativos e tinham um grande papel na escola. Eu acho que agora isso continua e, por isso, sinto que, não sei, acho que há coisas que são parecidas. Nas histórias que eu ouço e que nós estamos agora a fazer, há coisas que se mantêm. São 104 anos de história, de encontros, de magia, de romances, de bailes, de estudo, de intervenção. São anos de peso nestas vigas, anos a mais de remendos nas 300 janelas, à espera de concerto. A escola não foi incluída nas obras da Parque Escolar. Desde há dois anos estamos a pedir que venham à nossa escola, a Parque Escolar venha cá, os técnicos, o senhor ministro, o senhor secretário de Estado, venham à nossa escola e digam qual é o plano B. Sabemos que a Câmara Municipal, no relatório, aponta 68 casos importantes de repor. Evidentemente, temos um campo de jogos fechado, há oito anos, tem outra dimensão. Mas a estrutura do edifício é aquela que nos preocupa também mais, só porque pode estar em risco aqui uma situação de um sismo, de uma situação que podemos lastimar-nos todos. E nisso eu penso, eu dou este número, mas não é um número certíssimo, mas penso que 4 milhões, 3 milhões dariam muita força para podermos resolver a dignidade desta casa. É hoje a noite mágica que todos aguardam. Pais, alunos, professores, antigos alunos e artistas que fizeram esta casa vão encher hoje o Coliseu de Lisboa. O dinheiro vai para dar início a um longo caminho de obras que a escola precisa. A boa notícia é que ainda há bilhetes.